Então fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. NMT vs Brasil Game House, valendo pra vocês, AlliWare Liga Pro Gamers Club. Isso aí é NMT de ossada, Landic, Ken Shaxx, FPG e BRZika. Enquanto a equipe da PGHV aí com Decadence, JP, Zóio, Cegala e Slim, boa noite, Gizones. Boa noite, Keg, boa noite galera, é isso aí, então voltando aqui com a Liga Pro Alienware, na verdade é Alienware Liga Pro, correto, é bom. Correto. É isso aí, então confronto interessante aqui, duas equipes eu acho que é do mesmo patamar na minha opinião, tanto a PGH, antiga APK com algumas alterações, assim como a Enemy, né, que teve uma crescente, e agora pra mim tem que provar bastante coisa ainda pra sair daquela bolha ali de times boas, equipes boas, mas não tops ainda do cenário. É isso aí, equipe da Enemy que vem aí da Liga Principal, né, enfim, subiu de novo, né, enquanto a equipe da PGHV, como que o Zóio citou mesmo, tem aí uns remanescentes da equipe da Alpechon Kino, que agora virou a Brasil Game House, começando hoje, a Alienware Liga Pro do mês de setembro, né, então, todo mundo zerado, e, sabe né Guizão, começando aí formato suíço, realmente, o primeiro jogo é muito importante, né. Sim, lembrando que é formato suíço com uma pequena diferença, né, no formato suíço normalmente nós temos três eliminações, ou três vitórias pra classificação, aqui no caso são duas, então, buscou a primeira, já tá salva de rebaixamento, e aí luta por uma classificação direta, acabou perdendo, aí a briga é diferente, é contra o rebaixamento. E como é uma liga mensal de curto prazo, né, a gente sempre fala, perdeu a primeira, aí já cai aí pra zona de desespero, são duas derrotas apenas, a gente já teve aí equipes que tiveram um grande sucesso e acabaram a ser rebaixadas e não voltaram até hoje. Tipo, eu tenho como exemplo disso a Pro Game, né Guizão, que caiu e cadê a Pro Game, né. É, e não só isso também, é um mês meio que perdido em termos aqui, né, porque você perdeu duas partidinhas, por exemplo, uma Mercedes Game, o tamanho e a qualidade da equipe, acabou perdendo, teve que disputar a liga principal e conseguiu voltar sem problemas, mas bora pro jogo, que é bom. Bora pro jogo, começando aqui o mapa TheCast Brasil Game Housing de TR, enquanto a equipe da NM Team de CT. São três coletes, dois jogadores aí, com utilitários pro pai da equipe da N, uma smoke e duas bangs aí, poçada, um tapa interessante, enquanto a equipe da BGC, BGH, BGC é um torneio, perdão. Três coletes, dois jogadores aí, com utilitários, vamos ver pra que lado que ruma, deve ser pro... Ninguém na B, que é bom, que é isso. É isso que eu ia falar, né Guizão, agora que a gente tá vendo aqui, tem apenas aqui um fake, né, do Segala, que é o jogador que vai ter o confronto aqui, tem uma trap da equipe da NM que aposta nesse home site da A, enquanto toda a equipe da BGH vai ficando lá pro home site da B, enquanto o Segala aqui busca a eliminação e o fake é bem sucedido. Guizão sempre fala, fake e bom é aquele fake com eliminação. E aí vai colocar a C4 no chão, nesse bomb site da B, e vamos ver aqui o Decatência, passou pra buscar ali o confronto contra o Land, que tá ali por cima, tem a smoke na base, o FPG vai aguardando pelo meio, pode ter o confronto e o Segala quase acaba sendo eliminado ali, e pelo BRZika, BRNZika, pra vocês não falarem o que eu tô falando, BRZika, e vai enrolando aqui, avançou, agora sim o BRNZika consegue fazer o abate, o FPG cai, dele no home site, vem aqui pra partir, pegou dois jogadores de costas, vai conseguir os abates, e agora sobra apenas dois, busca o confronto contra o JP, aparece o Segala pelo xadrez, vai esperando, levou mais um, e agora sobra tudo nas mãos do Segala, que vai ao chão, C4 defusada, ponto, pra equipe da Enem 1x0. Eu até gostei da ideia do Enem, você tá fazendo a setup de redomínio, enquanto ao mesmo tempo você faz uma trap lá na A, e também no meio, mas eu acho que poderia ficar um jogador, pelo menos a mérito de informação, acabou não tendo tanto problema, e no 4x5, a equipe da BGH dormiu, que isso, o jogador veio pelo duto, pegou o primeiro de lado, os outros dois de costas, eu acho que eles estão sem microfone, não conversaram, não falaram posicionamento, e aí, brilhou tanto o defuse kit, quanto as smokes, que já estavam contando com essa entrada na B, 1x0 o Enem Team. Ah, tinha tudo pra dar errado, na verdade, esse setup aí da equipe da Enem Team, né, lembrando que o bombsite da B, é um dos bombsites mais difíceis de fazer retake, geralmente o pessoal abre o outro lado, deixa o bombsite da A aberto, e o B aí for mais. É que criaram um setup com duas smokes, que é bom pra fazer a retomada, que ele é muito forte, mas foi erro completamente de marcação da BGH, que dormiu no ponto, e quem marcou tudo. Oh, olha o JP, levou a pior aí nessa HE, tá abrindo e fechando aí, com muita habilidade a porta, chamando bastante atenção aqui, o jogador da equipe da Brasil Gaming House, vamos ver como é que trabalha, né, tem um minuto restante, abordagem lenta, cinco jogadores já arrumando pra esse bombsite da A, enquanto pelo meio o Ossada vai dando o clear, tá tranquilo e favorável, diz aqui o Ossada, e agora sim vai rolar essa entrada, hein, já vai aqui, cai na B no Ken Shax, e derruba dois, partiu pro terceiro, e já cai também, o Ossada e o Ken Shax fazem a festa nesse anti-eco, Guizão, 2x0, tranquilo, Rondinho. É, tranquilidade pura, né, foram dois rounds jogados até o momento, e a BGH tem dois abates, é isso que tudo que tem, então, round tranquilo, consegue fazer ali uma economia interessante, pra que no próximo round a BGH possa vir, aliás, a NM Team possa vir, é, num round armado, mesmo caso perca, né, pelo menos teria essa opção armado completo da BGH pra sua parte. É, o Magalil apenas aí no JP, que optou por utilitários, trocando aí por sua AK-47, importa o Magalil aí o jogador, já tem aqui a pressão do JP, que vai fazendo aí, o trabalho sempre pela porta azul, chamando atenção, e agora deu ruim pra ele, acertou, e virou churrasco, aí acaba sendo eliminado, vamos ver aí, esse 4x4, esse 4x4 tava ali, a equipe da BGH, deixou essa 4 lá atrás, não fez nenhum avanço aí, bom, agora se começa a se juntar, pra tentar ganhar essa, essa B1, B2, perdão, B1, B2, sei lá, e tem aqui o jogador no duto, hein, meus olhos, apareceu, pra buscar, tudo, perdeu ali, no duto, mas chegou agora o Cegala pra vingar, hein, os olhos, acabaram pinando, na parte do duto, e agora dentro desse bomb site, vai ficando mais agitado, pô, B1, e Zika, tomaram a pressão, levou mais um, e agora todas as mãos, tem que ter que esquivar, ao chão, nada feito, entra da equipe da BGH, 3x0, jogazão, e quando estava naquele cenário de 3x3, acabaram pinando no bomb site, mas aí brilhou a estrela dos jogadores, Zika está jogando muito bem, já tem 6 eliminações, e uma assistência em 3 rounds jogados, mas uma tentativa no bomb site, dessa vez, completamente frustrada, de novo, vamos ver agora, o que eles fazem, apenas um round econômico, 2x3 smokes, então vem a execução, vamos ver, rode apenas pistolinhas, por parte da equipe da BGH, vamos ver se vai conseguir, passar aqui pela barreira, o FPG, é o Kenchex, esse bomb site, já tem aí um, uma anotação de sucesso, vamos ver agora essa entrada, vai se movimentando aqui, o Kenchex, jogadores aqui, não fazem a passagem, só agora vai, rolar aqui a entrada da equipe, da Brasil Game House, vai procurando, encontra ali, o Sala de lado, que isso Sala, Sala Disney, tem aqui o Slim, para buscar, e o que é outra, para cima do FPG, faz o abate, tem aqui o Landink, para buscar a eliminação, deixou o Molotov, muito boa, ali para cima do Zoy, já foi eliminado, decantei, isso cai o Slim, e o último vivo, é o JP, que agora vai ser encontrado, pelo Kenchex, ponto para a equipe da enemy, 4x0, mais uma defesa, mas esse aí, foi mais perigoso, Guizão. Não, com certeza, se você analisar então, todas as tentativas, que eles tentaram fazer, de round assim, não surtiu muito efeito, tudo bem, uma combinação de fatores, inclusive timing, dessa vez, a jogada de Smokes, funcionou muito bem, a gente sabe, se estivessem completamente armados, a entrada não seria, um ponto para BGH, então não estranharia, algo parecido. E bora pro jogo, volta armado, da equipe da Brasil Game House, agora tem o avanço, RPG, se deu mal, moçada atrás de volta, fica bem lesionado, deixa o Molotov, vai tentar comer aqui, o Cegala chegando, mas não consegue buscar o abate, escapa, o, o Osada escapa, com vida, e a Molotov pra cima, do Ken Shex, devolve uma também, parece que vai ficar nisso mesmo, o Osada já conseguiu recuar, agora tá, aqui pelo meio, deixando uma bang, mas a equipe da BGH, não faz esse domínio do meio, tá optando por trabalhar, pelas pontas, no round, quando começa a movimentação, a equipe da BGH, pra tentar fazer a entrada, e vai buscar o abate, mas o Ken Shex busca dois, foi eliminado pelo JP, que faz a vingança, 3x2, ainda dá pra acreditar a equipe da BGH, moçada já começa a rotação, e totalmente cego, o BR Zica, consegue o abate pra cima do JP, sobranturas, vão degatando, acelera o passo, pra buscar, levou esse, uma bala no pente, faz o reload da sua arma, 45 segundos, restantes, de round, e agora vai se movimentando, mas ele não vai contar, ele coçada pelas costas, no galpão, não vai contar, alça, derruuuu, e ele parte pra cima, pra buscar o confronto, mas tem um round, que pra garantir o round, pra equipe da enemy, 5x0, consegue vencer, essa passou mais perto ainda, Guizão. É, mais perto ainda, mas no finalzinho, teve um vacio, até o mid round, tava perfeita a costura do enemy, eles não tão cedendo, confrontos desnecessários, eles sempre pegam a vantagem, acabam recuando, fazendo com que a BGH, faça esses avanços, pra dentro do ambisade, eles tão bem postados, ali sempre com o fogo cruzado, ou então, um jogador pra dar o refrag, tem funcionado isso muito bem, agora vacilaram no finalzinho, 2x1, mas não pagaram por isso, por isso, 5x0, pistolete, da BGH. Vamos ver, entrado, tem jogador aqui na goteira, é o Landkin, enquanto os jogadores aí, vão se aproximando, mais próximo aqui, tem o Zóio, mais à frente, dentro do ambisade, BR Zika, vai deixando seus utilitários, aí pra atrasar a equipe da BGH. Vai sair o primeiro ponto, né, Smoke, base, Molotov na posição ali do BTT, tem agora, a tentativa de entrada da equipe da BGH, e cai ali o BR Zika, tem mais jogador dentro, vai ser encontrado, mas aqui o Decadence consegue vencer, aliás, o Landkin consegue vencer o Decadence, chegou o Kenjax, e o Kenjax vai buscando o Flanco, pra encontrar agora, mas não, quem encontra aqui é o Landkin, levou o primeiro, o Segala de costas, consegue fazer o abate, o Slendeta 1, mas vai ser eliminado, belo lance aqui do Landkin, o ponto vai pra equipe da NM Team, 6 a 0 no placar, plant efetuado, Kizão. É, mas e esse do Landkin, quer falar, você não está com a mesma impressão, é a segunda vez, que aparece alguma coisa, e a equipe da BGH não presta atenção, acho que eles não estão falando a mesma língua, eles não estão no TS, no Discord, qualquer programa de comunicação, porque o Landkin, eles descobriram, é o Landkin ali no duto, e depois, todo mundo deu o combate, cada um no seu lado, falando, ah não, deixa ele ali no duto, ali na goteira, ninguém mais olhou pra ele, ele pegou o resto, 3 jogadores de costas, ou de lado, pra ele, tudo bem, conseguiu fazer uma entrada interessante, a Intro Love, no Mobicide, plantaram a C4, talvez armado, mas está vacilando nesses aspectos, a BGH. e são sempre esses erros aí, que determinam a perda no round, ou pelo menos, uma minada de economia, querendo ou não, a NMG, já não tem uma economia tão estável assim, você pode ver que dois jogadores ali, 4 mil, 6 mil no outro, 5, 750, e perdendo um round, eles não teriam dinheiro, então se eles tivessem trabalho um pouco melhor, nos rounds, que eles quase chegam a vencer, aí, é basta um pra voltar o partido, vamos ver agora, vai rolar essa entrada, está alinhando aqui a Bang, esse agora já consegue o primeiro abate, para cima no land, que BNZ também acaba sendo abatido, por cima não consegue a pesca coçada, e vai aí recuando, enquanto o Kisheng chega, para tentar parar todo mundo, mas não, não consegue, vamos ver, vai acertando ali, vai acertando, deixando aí o Zoyo, com 58 de HP, esperando aí a passagem dos 3 jogadores, remanescentes, mas a calma é de guardar as armas, Guizão, como você falou, a economia não está legal, então a equipe da N me entrega esse round, primeiro ponto da equipe da BGH, agora, no sétimo round. é por isso que eu falei, é sempre interessante, se trabalham no round anterior, no Ace do Lantique, que ele tivesse sido um pouco melhor ainda, aí seria mais comprometedor, agora com 3 armas não sendo guardadas, eles não terão problemas, para fazer a compra no próximo, e aí, é o grande, trunfo da BGH, porque venceu esse round, e mesmo caso perca o round, para o próximo round, eles não vão sofrer aquele reset tão grande, claro, que o bônus volta para 1.400, mas os 5 jogadores sobreviveram, então os 5 conseguem fazer ali um dinheiro, você pode ver que tem 5.000 no jogador, 4.350, o jogador mais pobre atualmente, tem 3.250, então é uma bela quantia de dinheiro, vamos ver se a BGH consegue voltar a partida, já tentou, por 2, 3 ocasiões, execuções, entradas interessantes, diferentes, bateu na trava em algumas, dessa vez foi caixa. Bora pro jogo, 6x1 no placar, a equipe da NM vem construindo um bom, no meio de round, você tem uma boa vantagem, pelo meio vai aparecendo, o cegado para buscar o primeiro, acaba sendo eliminado, trocado imediatamente, pelo Lantique, mas o Kexex foi abatido ali pelo meio, esse vai acelerar para esse bombsite, já vai aqui rolando as Molotovs, dentro aqui o FPG já vai se movimentando, bangando, e vai atrasando um pouquinho aí, a vida da equipe da BGH, o Molotov aí na porta, tem uma nova Molotov, vai fazer uma passagem, o Molotov cai em cima aí da Smoke, e acaba não surtindo efeito, enquanto ele no bombsite, o FPG buscou o primeiro, o Zóio faz a vingança, mas aí, vamos ver se ele está até esperto com aqui, que tem o BR-5 ainda no bombsite, caiu o Lantique, agora o BR-5 já vai, trocando e consegue buscar o Abate para cima do Zóio, 2x2 hein, se movimenta, consegue buscar mais um, e agora, tudo nas mãos do Decatenso, que vai ficando sozinho contra dois hein, do Decatenso, vai se movimentando, ter uma Smoke em seu favor, mas pelas costas vai chegar aqui, Ossada, mas está difícil ainda hein, vai encontrar, levou esse, e agora tudo nas mãos dele contra o Ossada, mas ele não conta com o Ossada pelas costas, e Ossada garante round para a equipe da enemy, 7x1 de todo dia, Guizão. É, conseguiram vencer, então a round é confuso, dessa vez tentaram fazer uma entrada na A, mas a grande complicação para mim foi o Zin, porque ele foi para o fundo do Bomb, um jogador ali na onde planta, dando combate com o CT, e ele estava zoado, e acabou escondendo, ele precisava ter aparecido, e foi dar o combate junto, para conseguir essa eliminação, mas olha que audaciosa, nem nada comum a gente ver, BGH agora vem com o setup de 2 WP, se perder essa, aí azedou, então, esse é o round mais lento, trabalhado com a base de eliminações. Mais lento também, a gente faz essa leitura, né, vai começar a se juntar, a equipe da BGH vem investindo muito pouco no meio, né, até agora aí, somente, rolou uma troca ali pelo meio, o Segala buscou a eliminação em cima, do Ken Shek, esse round passado, mas eu não tenho muitas recordações, de uma pressão aí, tão exagerada, nesse meio aí, da equipe da elimina, não, não, eles tem atacado bem pelas pontas, né, execuções dos dois lados, entrou o lobby na B, execução completa, no website da A, eles não tem perfeitos, muitos splits, a não ser 1 ou 2 para B, é, por esse motivo, a rotação já acontece, né, já ali pelo website da B, vai tentando, tem que até se consegue fazer a primeira pesca, o Sard acaba não conseguindo, a pesca de primeira, fez o primeiro, e aí, segundo bate, levou o terceiro, e o Sard aqui vai, conseguindo me dar, esse avanço da equipe da BGH, vamos ver se o JP, vai tentar passar aqui, no meio da Smoke, já tem o Ken Shek, pelas costas, e vem chegando, vamos ver se o JP, tá esperto com ele, e o Ken Shek, vai encontrar a bala, pra cima desse, sobra tudo nas mãos, do Segala, e o Segala, vai deixando aí, a sua bug, lembrei daquela, piada infame, do Guizão, né, mas, vamos ver aqui, vamos ver o FPG, a do Segala, Segala, sabe, ah, muito sensacional, e aí, o Segala, vai sobrando, sozinho, 15 segundos, não tem muito o que fazer, né, já ficou difícil, pra ele, agora, ele vai ficando preso, ali, no 3D, enquanto, crava a mira, aqui, Ossada, já 3 abates, esse round, o Segala, vai sair, pra morrer, e acaba eliminado mesmo, ponto, pra equipe da enemy, 8x1, na verdade, é o seguinte, Ossada, ele errou tiro mais fácil, da carreira dele, no início, mas, depois, ele se recuperou, de forma, sensacional, né, com esses 3 abates, e o grande problema, do BGH, que eles entrando, com duas WPs, até, a entrada, né, execução da estratégia, você consegue trabalhar, o problema, depois, quando você passa, pro bombicide, você pode ver, que os dois WPs, ficaram travados, ali, pelo xadrez, não, pelo Chris, outro ali, pelo xadrez, propriamente dito, não conseguindo fazer evolução, o Ossada, eliminou os jogadores, de AK-47, que tentavam fazer a invasão, aí, depois, ficou tudo muito engessado, travado, agora, assim, resetado, totalmente, round econômico, por parte da BGH, é, vai aqui, já se aglomerando, rolando essa bang, e a entrada, da equipe da BGH, hein, as primeiras distâncias, perigoso, mas tem aqui, pra garantir, o Chris vai segurando o dedo, levou, três jogadores, e acaba batindo, pelo Dekatenso, e agora, esse 3x2, ainda perigoso, vai aqui, rolando esse, avanço do Ossada, tentando buscar dentro, do homensite, e vamos ver, o que leva melhor, coletaram armas, porém, Dekatenso, bem lesionado, já foi eliminado, o Dekatenso, tem 23 HP, provavelmente vai cair, nesse HE, caiu no HE, porque eu vou capturado, e o meu no ponto, da equipe da enemy, 9x1, Guizão. Sabe quando a gente fala, que existem times, que jogam, por exemplo, King de Stars, tem muito por natureza isso, a Mersedas, também adotou bastante, esse estilo, que é um estilo mais solto, cada um possível, por todos, aqui a gente pode ver o contrário, né, BGH está engessada demais, eles estão tentando fazer, sempre um padrãozinho, uma entrada, execução, tem que ter um equilíbrio, entre os dois estilos, precisa, trabalhar com marcação, confiar na mira dos jogadores, para cada um tentar pegar, um arquivo em algum lugar, dar trabalho, fazer algo diferente, eles estão, telegrafando as suas entradas, quando começa a entrada, vai ser por ali, até o final, e agora o setup, agora da NMT, 131, marcação forte pelo meio, vamos ver agora, se consegue inovar um pouquinho, a equipe da BGH, né, ou deixar aí, fazer alguma coisa diferente, né, acho que, essa telegrafada, como você diz aí, não vem dando muito certo, isso reflete aí, uma score, lógico, 9x1, não é um placar, longe de bom, para a equipe da BGH, você vê que, é uma equipe que está treinada, né, vamos ver aqui, o Benzica marotou primeiro, está esperando a segunda passagem, e aqui, enquanto o primeiro, levou, mas acaba tomando de volta, e acaba eliminado, vamos ver pelo meio aqui, o Kshaks vai chegar, para buscar a BGH, foi perfeita na hora, mas o Kshaks deixou bem lesionado, e vai terminar o serviço, para cima ali, do Zoyle, e vamos ver agora, com três jogadores, essa entrada, não bomba, isso aí dá, tem aqui, vai tentar a passagem, pega uma pala aqui, do Lundq, para encontrar ali, o Slim, e no meio, olha a Smoke, busca o JP, e o ponto, para a equipe da enemy, 10 a 1, que bala, Guizão, não, e está se complicando, está se complicando demais, méritos ali, dos jogadores da enemy, principalmente o Lundq, 14 eliminações, o Kshaks, e logo atrás, com 12, assim como o BRN Zika, 11 eliminações, já a equipe, da Brazilian House, não está se encontrando, como eu falei, eles estão tentando, diversas possibilidades, mas está tudo muito esquematizado, às vezes, para surpreender, sai do comum, faz algo inúvidado, duas pescas, já de AWP, vai cair na mira aqui, do BRN Zika, ou Slim, e o Zoyer, vai tentando aí, dar aquela sambada, na ginga brasileira, acaba sendo eliminado, pelo meio que, o Kshaks vai ser um surpreendido, foi surpreendido, cedeu ali a arma, e toma na cabeça também, conseguiu a bate, o JP, mas acaba eliminado, na sequência, ponto vai para a equipe, da enemy, 11 a 1, o JP, o JP é um jogador, que em outro torneio, semana passada, jogou demais, a BGH acabou perdendo, seu confronto, mas ele jogou muito, me impressionou, neste mesmo mapa, só que foi do outro lado, como CT, ele jogou demais, então ainda há esperanças, só que para ter esperanças, precisamos ver, mais rounds da BGH, 11 pontos, já é extraordinário, a parte da enemy, então quem sabe, 4 ali para manter as esperanças, acesas da BGH, igual que vamos, mais aí, um round armado, e a Ossada consegue, a first kill para cima, ali do Cegala, e smoke errado, em Kepão, é, smoke caiu errado, está ali na frente, e essa smoke, acaba facilitando demais, a vida para o jogador, da WB, que marca CT, porque ele consegue, ter a visão, e o TR não tem a visão dele, é isso aí, um abraço a todos, que nos acompanham, nas duas plataformas, de transmissão, tanto na Twitch, como no Youtube, e lembrando, tanto que se bater, duas mil pessoas, teremos sorteio, de uma faquinha, beleza, está longe disso ainda hoje, vamos ver agora, tem o jogador da gacharomba, quem checa, está guardando, vamos ver se ele, vai conseguir um marote, equipe da B já vem chegando, e vai buscar o primeiro, não esperou o marote não, levou o segundo, mas acaba caindo na frente, o JP que consegue fazer a troca, vai rolar esse avanço, o FPG fica ali no bomb site, o Ansada consegue a pesca, mas aqui o JP para vingar, levou o primeiro, o Ansada vai abrir um pixel, para tentar buscar o jogador, dele no bomb site, e vai aparecer, e eliminado pelo Ansada, 12 kills para ele, e o 12º ponto da equipe da enemy, e você pode ver que, as rotações estão muito precisas, a BGH por não fazer fakes, ou fazer uma entrada diferente, por exemplo, você pode fazer uma execução, igual eles fizeram na A, muitos rounds, depois de jogar as granadas, você sobe em rua, é uma posição ousada, que você quebra completamente, o setup de defesa, que se posiciona dentro do bomb site, ou então no Toyota, eles poderiam tentar explorar, algo do tipo, mas a enemy, por enquanto está se dando muito bem, com essas entradinhas padrões. Agora para o jogo, 14º round, apenas um conquistado, por parte da equipe da Brasil Gaming Round, evidente que é muito pouco isso, e já comprometeu o segundo lado, vamos ver aqui, tem o Land, que estava tomando o Molotov, com 4 de HP, o jogador da equipe da enemy team, enquanto o segalado, já está pronto para buscar, tem no meio de smoke, o grande que smoke, na base do CT, o segalado consegue fazer a passagem, e pode aí encontrar, encontrou o primeiro, vai encontrar o segundo, consegue aí o JP buscar o FG, a tempo de salvar o seu companheiro, agora na vantagem, a equipe da B Vamos ver aqui o Kinshack já derrubando os olhos, passa aqui o Cegala atrás de volta, sobra tudo em mãos do Kinshack, vamos ver se o Kinshack consegue arrumar alguma coisa, K47 em mãos, vai streifando e vai conseguir levar o primeiro, já tem o segundo Nero Bombside, tira a parte do alvo, o JP vai abrir pra cima do Kinshack e vai conseguir o segundo round da equipe da Brasil Gaming House 12x2. Ok, vamos lá, conseguiram vencer esse ponto, mas aí eu pergunto a você Kepão, meu grande amigo Kepão, por que no 2x1 o jogador da BGH tava no meio ali perto do Nack esperando com a WP cravada, me responda. Excesso de confiança, sei lá, cara. No 11x1 excesso de confiança, como? Completamente errado essa postura, ou o segundo jogador deveria estar alinhado com ele, um pouco usado, algo do tipo, dessa vez deram mole, mas não foram punidos. Vamos ver aqui, a abordagem rápida, o Cengala vai chegando pra buscar dois jogadores e vai conseguindo agora o Dekatenso e eliminar o FPG. Cai a casa desse Bombside, ah, da equipe da enemy, vai conseguir colocar C4 com tranquilidade aqui o Zoyo. Chegando aí, pra tentar buscar esse WP, o Zoyo. Com uma UMP apenas, o BRDZ já foi eliminado. E o Lanty, que agora vai ser um finalizado pelo Dekatenso. Terceiro ponto, apenas da equipe da BGH, 12x3 do Placar, Guizão. E vamos lá, eu acho que a gente poderia falar muito dessa primeira metade. Pra mim foi exemplar em diversos aspectos, Kepão. Mas um fator muito complicado, que a BGH teve a todo momento perestes a quebrar a economia da enemy team, só que não conseguiu. Você pode ver que nesse último round da primeira metade, a enemy team veio de UMP e CZ no seu jogador, porque eles não tinham recursos. Então se a BGH tivesse conseguido emendar dois rounds vencidos, eles conseguiriam fazer uma metade muito melhor. Gostei da parte tática ali, da BGH com execuções, entradas diferenciadas, introlobs, todo esse trabalho. Mas às vezes precisa ser um pouco mais do improviso, como foi esse último round. Eles surpreenderam totalmente na mudança de ritmo. Melhor pra enemy team, que vira 12x3, basta o pistol. Isso aí, bora lá pro jogo. 2x3 no placar, a equipe da enemy agora tem a responsabilidade de criar aí as jogadas, né. Enquanto a equipe da BGH vai tomar essa pressão nesse bombsite da B. E agora chegou essa banha, pra tirar ele de posição, o Zling já foi eliminado. O Zorio encaixa duas balas ali na passagem dos jogadores e fica no 3x3. O bombsite liberado pra equipe da enemy fazer o plant. E vamos ver agora quem que leva melhor. Esse after plant aí da equipe da enemy vai estar em dia, né. Pegar a posição aqui debaixo da cabecinha, o Landic. Esperando a passagem dos jogadores aqui do ABGH. Kit defuse ali no DECA tenso. Enquanto aqui o JP vai tentando buscar o QJX aí do bombsite. O Landic já deu aqui a bala, caiu o Cegala também. E o último vivo é o JP pra tentar buscar, mas não. Tomou um terp aqui no Landic. Ponto pra equipe da enemy team 13x3 no placar. É, agora é o grande problema, porque eles vão ter que forçar até o final, né. A gente sempre fala de pelo menos 4 rounds vencidos de um lado, que você, caso perca o round de pista, você pode te dar o luxo ainda de ter um armado completo. Eles não vão ter, esse armado completo viria justamente um 12 match points. Eles precisam forçar até o final aqui uma compra muito melhor da enemy team, que agora só precisa fazer uma marcação e depois fazer uma abordagem mais cautelosa na hora de entrar, que tem tudo pra vencer o seu 14º ponto. E vamos ver, vamos ver aqui, a equipe da BGH já vai ficando difícil essa partida, né. Até agora soberana, né. Passagem meio da equipe da enemy. 4 jogadores fazendo esse domínio. Enquanto tinha 3 jogadores da equipe da BGH lá pro bombsite da A, o meio tá entregue. Pra equipe da enemy, que vai conseguindo fazer esse domínio tranquilo. Sem ter nem o confronto. Tá esperando uma agressividade a equipe da enemy, né. Mas pelas costas fica aqui a Ossada. E vamos ver aqui o Cegala, se vai ser aquele que é outra, né. Mas não, negativo. Deu um dano ali no K-Shex. Mas é isso aí, um minuto restante de round, a equipe da enemy vem voltando, né. É, mas é interessante, pode ver que eles dominaram o meio, deixaram por ali um jogador, Berne Zika, que agora tem um Ossada também. Achei que eles fossem fazer uma entrada no bombsite, mas voltam, apostaram pelo meio. Pode ser um risco assim, confronto pela rua. Vamos ver aí, são dois jogadores pelo meio, três sim, caminhando ali pelo bombsite, já bem chegando já. Aqui a Ossada, pra deixar essa smoke, gotei o Decatence no marote, né. Ali bem à esquerda do duto, dentro do bombsite JP e Zoyo. Cruzou as miras e vai chamar atenção aqui. Enquanto o Ossada vem avançando pelo meio, pode ser perigoso, vai encontrar o jogador pelo Toyota. Caiu já o Segal, o Decatence consegue fazer um abate pra cima do Landic. Vamos ver aqui, esse momento, os jogadores estão de costas aqui. O K-Shex passou, acabou eliminado. O C4 caiu. E aí, cai a C4. O Slim chega pra buscar, mas é o último jogador vivo. E vai ficar difícil. Vamos ver, não tem tempo. Acabou o tempo. Eita, tá na Disney aí, equipe da Enemy. E round finalizado, Guizão, deu mole ou não? Manual de como perder o round e ganho um enemy team. Vamos lá, não enemy team, assim não. Fizemos tudo certinho até a invasão pelo meio. Mesmo na passagem pela B, por que não iria funcionar? Aliás, por que não poderia funcionar? Eles não sabiam se era stack ou não era. O único jogador que eles viram pela rua com isso tiraram a conclusão que não era stack na B. Fizeram a entrada, o jogador veio pela base CT com a C4 e foi pro duto. Fazer o que, meu querido? Não sei. Perdeu o round, quem sabe. Então, VGH agradece e vence o round. Aí, agora vai rolar essa pressão no bombe set da B. O Cigala já vai rotacionando, tem o jogador pela base. E vai aqui, tentativa de entrada. E a CZ da alçada vence ali o decantêncio. Partindo, o Cigala vai tentando buscar o abate, mas não consegue deixar o K-Shex com 1 de HP. E tem a alçada agora pra buscar o abate pra cima do Cigala. Deu mole, não conseguiu buscar aí o jogador que portava a C4. E agora viu, hein? Viu o zóio. Passou a eliminada. E vai acendendo o round pra equipe da Brasil Game House. 5x2. É hora de guardar, né, Guzão? Já foi esse round. Já foi pra conta. Dessa vez, sim, você pode ver a mudança de postura, né? Pra mim, é muito devido à frustração. Round passado que eles poderiam ter fechado, eu falo que eles têm o controle da partida. Não muda tanto, assim, o ritmo. Já eram 13 pontos. Era só um caminho mais fácil pra fechar a partida. Eles vieram com mais decisão, mais ímpeto nesse bomb site. Conseguiram eliminar facilmente a defesa. Mesmo com o armamento muito abaixo dos seus oponentes. E aí, garantindo o 4º ponto, a BGH ainda sobrevive com duas M4s, mas é puramente. Aliás, é totalmente o que eles vão ter. O Slim vai conseguir a liga 2 e 100. Poderia dropar pelo menos uma MP pra alguém, mas... Tá complicadíssimo a vida da BGH, que se não der mole, a NM pode faturar seus Nightbuats. Isso aí. Isso aqui é o round da verdade, né? Vamos ver qual vai ser a opção da equipe da BGH lá. Obviamente, eles vão forçar tudo. A opção dessas duas armas guardadas e... Seja o que Deus quiser, diz aí a Brasil Game House. Abordagem em conjunto lá pra um bizarro, hein? Dessa vez aí... Vai deixando 3 jogadores pelo meio. Tá apertado ali, hein? Já é uma gordinha aí, cai de cima. Vamos ver agora essa passagem da equipe da Elmi. Quem marca o meio é o Zóio, já recebe a Smoke. Enquanto a equipe da Elmi vai trabalhando pela rua, chegando aí 3 jogadores. Dois jogadores vão pelo galpão. E aqui já vai rolando o primeiro abate. O K-Shack aqui já consegue buscar o Zóio. Depois tem aqui o K-Shack pra tentar buscar. E vai levar o Slim. Tenta sair aí da Smoke o Segala. Mas ainda 4x2. E acaba saindo eliminado o Segala. O último jogador tá ali pelo galpão. Que é o Decatence. Vamos ver se o Decatence consegue fazer alguma coisa. Avistou o primeiro. Mas aí foi encontrado. Eliminado pelo Landki. O ponto vai pra equipe da Elmi. São 11 match points pra fechar essa partida, Guizão. Pelo menos eu queria ter visto um pouco mais esse lado TR da NM Team. Mas o que deu pra notar é que as duas equipes são muito semelhantes. Ao mesmo tempo completamente diferente. Ambas trabalham muito na base de execuções. A diferença é que a BGH gostava de fazer entradas únicas. No máximo uma descida pelo DUTO no split pra B. Já a NM Team eles curtem demais fazer split por ângulos diferentes. O que é muito mais interessante. É muito mais difícil de ser defendido. Por isso a taxa de sucesso é maior. Agora você vai conseguir defender. A equipe da BGH tem aí. Pistolinhas. Queixé que você entrou de lado. Acaba entregando uma arma aí pro Zóio. Foi abatido. A onçada vem pra buscar. Se movimenta. Mas acaba não conseguindo fazer o abate e trazer de volta. Ficou difícil aí pra equipe da NM. Então o primeiro abate aí. Foi pra equipe da BGH. Mas o cegado também já foi derrubado. Pelo sada. E vai ser encontrado ali o Landki. Mas aí o FPG faz a troca imediatamente. 3x3 hein. Vai cair no 1x1 aí. De ambos os lados. Esse 3x3 ainda é favorável pros TRs evidentemente. E vai esperando aí um segundo avanço. Agora deu aquela famosa acalmada ali por pai da equipe da NM. É, eles sabem que eles estão com vantagem. Eles sabem também do armamento. Eles conseguiram notar. Então a tendência do C3 é tentar trabalhar com informação. Você pode ver que o jogador da D já avançou ali. Tá embaixo do duto. O jogador da A de 1 tentou da cara. Pelo menos no galpão. Ver se encontrava alguma coisa. E agora eles vão recuando sem informação nenhuma. Vantagem totalmente dos terroristas. Que agora sim vão fazer o avanço. Tá tudo na mão do Decatenso. Vamos ver aqui. O Decatenso tá aí. Tá no marote mais uma vez. Montov. Vamos ver se vai olhar essa posição. Mas não. Entrou de costas. Encontrou. E não consegue ninguém. Errou tudo. O Decatenso. E o Slim agora pra salvar a Patria. Tem o jogador ali por baixo. O FPG. Vai encontrar agora. E o FPG que encontra a bala. E o ponto vai pra equipe da enemy. Fechando em 16 a 4. Guizão.